Fala minha linda e meu lindo! Bom ou não? Hoje vou ensinar a você como preparar um molho low carb. Aqui no canal tem várias receitas low carb e outras várias receitas. E essa receita em especial, esse molho low carb, muito simples, muito fácil e rapidinho de você fazer. Bora! Você está no cozinhando com cabeça. A partir de agora, nós vamos fazer um passo a passo da receita. Os ingredientes estão na descrição desse vídeo, como todos os outros vídeos do Cozinhando com Cabeça. Nós vamos ligar o fogo. Eu estou usando a manteiga ghee. Se você não sabe como fazer, eu vou deixar aqui no card, acho que é desse lado de cá mesmo, um cardzinho para você clicar lá e ir direto para você aprender como fazer uma manteiga ghee aqui com cabeça. Nós estamos usando uma colher de sopa bem cheia, que no peso deu 40 gramas. Coloca nessa panela. A manteiga aqui tem uma grande vantagem, gente. Ela é mais saudável, nutritivo. Você vai ver aqui que até na panela a cor dela fica diferente. Não é igual aquela manteiga tradicional, não. O tempo de fusão dela, ela não vai queimar tão rápido. Nós estamos usando aqui dois dentes de alho picadinhos. Nós vamos fritar esse alho bem fritinho. Existem muitos molhos low carb. Esse aqui que nós vamos fazer é um molho branco low carb. Então você pode usar na massa, que vai cair muito bem. Nos vegetais também vai cair muito bem. Na carninha também fica, ó, show de bola, viu? Muito você vai poder usar aí em vários tipos de alimentos diferentes. Mas numa massa, numa carne, num legume, fica perfeito. Nós vamos, nós vamos colocar aqui 100, é meia caixinha de creme de leite, tá? 100 gramas. Eu já posso, vou dar uma baixada. O fogo está na temperatura, o fogo está na altura normal. Vou dar uma baixada nele agora. Vou deixar esse creme de leite aqui, dá uma engrossadinha aqui junto com essa manteiga e com o alho aqui. Outra dica legal também é você comer isso aqui no espaguete de pupunha. A cabeça também já fez um espaguete de pupunha aqui. Eu vou deixar outro card pra vocês aqui, pra vocês verem também, que é um negócio bem bacana. Mas não com o molho branco low carb. O segredo é você não deixar, você não pode deixar ficar muito garrado no fundo não, senão ele vai ficar com gostinho de queimado. A hora que ele começar a ficar, tá vendo, com essa textura agarrando um pouquinho no final aqui, ó, já é o ponto onde a gente vai entrar com o nosso queijinho. Detalhe aqui, ó. O total é 50 gramas de queijo. Só que eu estou usando 35 gramas de queijo parmesão ralado. No caso aqui, eu estou usando aquele do pacotinho que você compra, mas você pode comprar um parmesão e ralado. E estou usando 15 gramas de mussarela. Vamos jogar isso aqui no morango, vamos misturar bem aqui pra esse queijo. Hum, cheiroso. Isso aqui é outra coisa que é opcional, ó, uma pimentinha, dá pra dar uma, uma ardidazinha, colocar muito, só um pouquinho. Aí, ó, esse é o pontinho que eu quero ir, ó. Olha. Hum. Hum. Ó, minha linda e meu lindo, se você está comigo até agora aqui nesse vídeo, escreve nos comentários aí pra mim, ó. Fala, cabeça! Faz essa receita e me conta o que você achou. Se você gostou, se você não gostou, sugere lá alguma coisa se você quiser também. Não tem problema nenhum, não. Agora, olha bem esse molho locado. Olha que espetáculo. O ideal desse molho é você comer, já falei ali. É você comer com uma massa, um vegetal, com uma carne, com alguma coisa. Aqui no Cozinhando com Cabeça, nesse momento específico, eu não tenho carne, não tenho massa, não tenho legumes, não tenho nada. Então, eu vou comer do jeito que está, porque aqui a gente mostra a mesma coisa, como é que acontece na vida real. Beleza? Vocês são lindos e lindas. Adoro vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio do Cozinhando com Cabeça. Ah! Hum!